O encontro de líderes da região organizado pelo ex-vereador Matheus Costa aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 2, em Itu. Na ocasião, Matheus anunciou sua pré-candidatura a deputado federal e se filiou ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, a convite do vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França, que nesta sexta-feira, dia 6, assume o governo do estado com a saída de Geraldo Alckmin, que se candidata à presidência da República pelo PSDB. Na próxima eleição, Márcio França disputará o cargo de governador por mais quatro anos. Eu fui convidado a ingressar no PSB para poder coordenar aqui a região, a candidatura, a reeleição do nosso governador, Márcio França, aqui em toda a região. Então, para mim, é um motivo de alegria, realmente é uma satisfação poder fazer parte desse projeto. O deputado estadual e líder do partido, Carlos César, também prestigiou o encontro junto de autoridades, como prefeitos e vereadores de diversas cidades e convidados, e falou sobre a sua posição. Representar o governo na Assembleia Legislativa, ser a voz do governo na Assembleia, e ser a voz dos deputados junto ao governo. Então, isso é um motivo de muita gratificação, e sou muito grato ao governador Márcio França, que está me dando essa oportunidade de continuar servindo à população de São Paulo, e agora na posição de mais relevância. O vice-governador afirmou que, em relação à estabilidade fiscal, seu governo será uma marca de continuidade. Mas, ao mesmo tempo, ele anunciou algumas mudanças. A gente quer jogar muito peso nessa história ligada à juventude, alguns programas especiais. Universidade pública, para todas as pessoas, tentar buscar isso é uma meta importante, ampliação da Univéspia. Nós temos hoje 50 mil vagas, queremos chegar a 100 mil vagas esse ano, para que um dia nenhum menino, nenhuma moça, tenha que fazer vestibular para entrar na faculdade, aqui em São Paulo, nas grandes universidades públicas de São Paulo, através da Univéspia. Márcio ainda anunciou um programa para o jovem ingressar no mercado de trabalho. O Alistamento Civil é um programa específico para jovens com 18 anos de idade, que eu fiz na minha cidade. Foi um grande resultado, diminuiu muito a violência, e a gente quer dar essa chance. É uma espécie de jovem aprendiz, que permite que os jovens tenham a primeira oportunidade para poder trabalhar e ter uma profissão, formar um curso técnico, e poder, enfim, voltar à sua vida, e ter uma chance na vida.